Oi, aqui é a Bruna do Plante e hoje nós vamos fazer o meu pavê preferido, que, sem surpresas, é o pavê de amendoim. Essa é uma versão vegana e ela fica deliciosa. O creme de amendoim é muito gostoso e combina super bem com uma cobertura de chocolate com mais amendoim torrado e picado por cima. As quantidades de ingredientes que eu vou passar rendem uma sobremesa de aproximadamente 6 porções. Eu normalmente faço pouquinho porque nós somos só dois aqui em casa, mas se tu estiver servindo pra mais pessoas ou quiser fazer numa daquelas travessas grandes e bonitas, lembra de aumentar a receita. Antes de começar, se tu ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Mas vamos pra receita. Eu gosto de começar o preparo fazendo um creme de castanha de caju. Ele é o meu creme de leite vegano preferido, é bem fácil de fazer, mas se tu não quiser usar, já já eu te dou dicas pra substituir. Pra fazer esse creme, nós vamos deixar castanhas de molho durante pelo menos 4 horas em temperatura ambiente. Caso tu queira adiantar o processo, cubra as castanhas com água fervente e deixe de molho por uns 10 minutos até que elas fiquem macias. Quando elas estiverem hidratadas, escorremos a água do demolho e adicionamos as castanhas em um liquidificador junto com água nova e batemos bem até virar um creme liso. Sempre que tu quiser fazer esse creme, basta usar uma parte de água pra cada parte de castanhas medidas antes do demolho. Pra fazer a receita do nosso pavê, eu recomendo que tu use pelo menos meia xícara de castanhas e meia xícara de água. Vai sobrar um pouquinho, mas aí tu pode usar em outros preparos, como estrogonofe, por exemplo, ou então diluir mais água pra transformar em um leite de castanha, que é o que a gente vai fazer a seguir. Pra preparar o creme de amendoim, adicionamos 1 quarto de xícara desse creme de castanha em uma panela, com o fogão ainda desligado, junto com 3 quartos de xícara de água filtrada. Se tu misturar isso, vai ver que vai resultar em 1 xícara de leite de castanha. Então, caso tu não queira preparar o creme de castanha, basta substituir ele e a água por 1 xícara do leite de vegetal da tua preferência. O leite de amendoim, inclusive, é uma ótima alternativa pra essa receita. Mas continuando... Também adicionamos na panela açúcar de coco ou outro, sal e fécula de araruta. A fécula de araruta é a minha preferida pra engrossar cremes doces assim, mas se tu quiser, pode usar amido de milho no lugar. Agora é só misturar bem com um batedor, até que tu não veja mais nenhum sinal da fécula. Tudo bem se tiver pontinhos do açúcar. Agora nós vamos cozinhar esse creme em fogo médio baixo, mexendo sempre com uma espátula. O creme vai engrossar aos poucos. É importante não cozinhar em fogo alto, pra textura dele não ficar comprometida. Quando começar a borbulhar levemente no fundo da panela, preste mais atenção. O ponto que queremos é quando um caminho se forma no fundo da panela, quando passamos a espátula e demora um pouquinho pra voltar. Pode desligar o fogo nesse momento. Pra finalizar, vamos adicionar a pasta de amendoim. Dessa forma, o sabor do creme fica bem acentuado e gostoso. É só misturar bem, mexendo bastante com uma espátula, pra que o creme fique bem liso. E olha que textura bonita! Vamos transferir esse creme pra um outro recipiente e deixar esfriar por alguns minutinhos antes de começar a montagem. Outra observação aqui. Eu escolhi o amendoim porque, como vocês sabem, ele é meu queridinho. Mas caso tu queira variar o sabor desse pavê, pode usar outra pastinha no lugar. Quer um pavê de amêndoas? Usa pasta de amêndoas. Quer um pavê de avelã? Troca pasta de amendoim por pasta de avelã. Tu pode fazer qualquer uma delas em casa, tem vídeos aqui no canal ensinando. Antes de começar a montagem do pavê, eu quero contar que essa receita, além de estar escrita aqui no vídeo, também vai estar disponível em um e-book chamado Ceia Vegana Completa, que vai ser entregue de graça pra todo mundo que já comprou algum e-book meu, seja o dia-a-dia ou especial, ou comprar até o dia 24 de dezembro desse ano. Um presentinho de Natal pelo apoio que eu recebo com o meu trabalho aqui no Plant. Nele tu vai encontrar 10 receitas, entre doces e salgados, que como o nome já indica, formam uma ceia vegana completa e é perfeito pra esse período de fim de ano. É tudo bem equilibrado e gostoso. Então se tu tem qualquer e-book meu, fica de olho no e-mail utilizado na hora da compra que o presente vai chegar nos próximos dias. E pra quem quiser saber mais sobre os meus e-books, tem link com mais informações aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos pra montagem do pavê. A gente começa distribuindo uma camada de creme de amendoim na travessa. Essa minha travessa tem capacidade pra 1 litro. Vez dos biscoitos. Eu vou usar biscoitos maisena, mas tu também pode usar bolacha Maria. Existem algumas opções veganas e sem leite no mercado e também existem algumas marcas que vendem biscoitos assim, sem glúten. Eu não tenho como recomendar marcas aqui no vídeo, mas caso alguém goste de alguma e queira compartilhar nos comentários, tenho certeza de que pode ajudar mais pessoas. Pra umedecer os biscoitos, eu gosto de usar café passado. Ele deixa um sabor mais especial que combina bem com o amendoim. Vamos fazer uma camada de biscoitos umedecidos no café e aí continuamos a montagem do pavê. Com mais uma camada de creme de amendoim e mais uma de biscoitos umedecidos até acabar o creme. Pra referência, no meu tamanho de travessa e quantidade de ingredientes, deu pra fazer 5 camadas. Como a travessa não é reta e eu gosto de tudo bem preenchido, quebrei alguns biscoitos pra preencher bem a última camada também. Reservamos por um momento enquanto preparamos a cobertura de chocolate. Começamos derretendo o chocolate em gotas ou picado e misturando bem. Eu costumo colocar a vasilha por 1 minuto no micro-ondas pra fazer isso de forma mais prática, mas tu também pode derreter em banho-maria se preferir. Pode usar o chocolate que tu quiser. Existem muitas opções sem leite no mercado, eu particularmente gosto da opção de 70% cacau. No chocolate derretido, vamos adicionar outra parte do creme de leite de castanha que preparamos lá no início. Eu acho a textura do creme de chocolate ótima, sim. Melhor do que se fosse usar leite vegetal no lugar do creme de castanha. Fica mais consistente. E aí é só espalhar por cima da última camada de biscoito. Não esquece de passar nos cantinhos. Para finalizar, adicionamos amendoim torrado e picado por cima. Eu gosto de pressionar levemente com os dedos para garantir que ele vai grudar bem na camada de chocolate. Agora é só tampar o recipiente e levar para gelar na geladeira até o momento de servir. Nosso pavê de amendoim pegando está prontinho. Além de bonito, como eu já disse, ele fica muito gostoso. É doce na medida certa, cremoso na medida certa e uma das sobremesas preferidas aqui de casa. É perfeito para essa época de fim de ano e também para qualquer fim de semana. Mas é isso, é só servir e aproveitar. Eu espero que tu tenha gostado dessa receita de hoje e faça aí na tua casa. Se quiser me contar o que achou aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Muito obrigada por assistir e até a próxima receita. E até a próxima receita.